Otis é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapeuta sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola. Após a estreia da terceira temporada de Sex Education na Netflix, em setembro de 2021, a plataforma de streamer não demorou muito para anunciar a renovação oficial da série. Embora os fãs já tivessem a expectativa de que uma quarta temporada seria produzida, ao que tudo indica, ela pode ser a última do seriado. De acordo com especulações, a principal causa que levaria à conclusão da série estaria ligada ao envelhecimento do elenco, pois alguns dos membros principais estão prestes a completar 30 anos de idade. A quarta temporada de Sex Education já está confirmada e, agora, a dúvida é, quais personagens podem voltar ou sair da série. Com uma história de amadurecimento e cheia de mudanças para os alunos de mordeio, Sex Education teve um final que deixou os fãs com o coração na mão e o relacionamento entre outros. Maeve foi deixado mais uma vez na corda bamba, o que só aumenta ainda mais a expectativa para a quarta temporada já confirmada pela Netflix. Enquanto Stringham dá mais detalhes sobre a sequência da série, algumas fotos e declarações dos atores podem dar pistas sobre quais personagens vão voltar ou não. Um dos principais mistérios deixados ao final da terceira temporada, claro, é o destino de Maeve. A adolescente decidiu abraçar a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, deixando-o desarrasado. É muito difícil acreditar que Sex Education pode voltar sem uma de suas principais personagens e as principais apostas são de que a série terá um salto no tempo e o retorno da personagem faça parte da trama. Por outro lado, uma entrevista concedida pela atriz pode indicar que ela já está se preparando para se despedir da personagem. Entre os principais palpites sobre as baixas no elenco está Gemma Ema Kerk, que interpretou a nova diretora de mordeio na terceira temporada. Rube deixa o trabalho no final da trama e é possível que sua história tenha se encerrado. Outro retorno incerto é o de Rube. A adolescente teve uma participação importante na terceira temporada graças ao namoro com Otis, mas será que ela ainda vai ganhar uma nova história na série? Obrigado por assistir e até o próximo Watson. Watson Não, não, não.